Oi, oi! Aqui é a Maíra e hoje eu vim fazer a minha TBR do mês de julho e da maratona de inverno. Bom, antes de começar a falar dos livros, eu vou falar sobre a maratona de inverno. Diferente da maratona 24 horas, é uma maratona que vai durar um mês. E a ideia é que não é todo mundo ficar virando a noite durante o mês, mas que a gente consiga dar uma acelerada aí nos níveis de leitura, tentar ler um pouco mais. E como eu tive um mês muito fraco de leitura, esse é agora de junho, então eu vou participar da maratona pra ver quem sabe eu consigo dar uma agitada no meu nível de leitura, porque tá meio fraco. Então quem tá organizando essa maratona é o lindo, querido, o Vitor do Geek Freak. E eu vou colocar todas as informações, inclusive o link do vídeo dele de apresentação, pra vocês darem uma assistida caso vocês queiram participar, tem que preencher um formulário. E até o dia 3 de julho que você pode ir lá se inscrever pra participar. A gente vai dar troca de ideia, dividindo com todo mundo, tanto a TBR, tanto o objetivo de leitura, os livros que você pretende ler, como as trocas mesmo do que você tá achando do livro que você tá lendo, tem desafios, tem temas pra cada semana. Então vai ser algo bem dinâmico e bem legal pra incentivar todo mundo a ler um pouquinho mais esse mês. E é bom que como é um mês friozinho, assim, é gostoso, você fica quietinho lá embaixo das cobertas lendo. Então eu acho que é um ótimo momento pra isso. Então como eu falei, são quatro semanas, cada semana tem um tema. A primeira semana tem o tema, fantasias, distopia e ficção científica. Então a ideia é a gente ler o livro com essa temática e conversar sobre isso. Nessa primeira semana. Na segunda semana é thriller, suspense e terror. Na terceira semana é YA contemporâneo, drama ou romance. E na quarta semana, livros nacionais. E dentro disso também tem os desafios. Então eu tentei organizar os meus objetivos de leitura pra cumprir esses desafios. E quem sabe aí também dê uma variada aí nas coisas que eu vou ler, mas são todos os livros que eu tô querendo ler há muito tempo. Então acho que vai encaixar perfeitamente. Então o primeiro desafio é ler um livro com figuras ou ilustrações. E aí eu escolhi o segundo volume do Sandman. Eu já tô terminando o primeiro, vou falar sobre ele. Eu acho que a resenha vai ficar agora pro mês de julho mesmo, porque eu me enrolei de fazer minhas resenhas dos meus livros de TBR do mês de junho. Então agora no mês de julho eu já coloquei aí pra ler o segundo. E vai acabar aí nesse primeiro desafio. O segundo desafio é comece ou termine uma série, uma duologia, uma trilogia. E aí eu vou começar então Mistborn, Final Empire. Eu sei que esse livro é muito grande pra um livro de maratona, mas assim, pelo menos que eu vou tentar começar. Eu tô doida pra ler esse livro. Eu fiquei um tempão me enrolando pra comprar, porque ele é muito caro. Mas agora que chegou, vamos ver se eu consigo começar então esse mês aí, lendo esse livro. E o Mistborn, ele é um livro... Eu também não sei muita coisa dessa série. Eu sei mais sobre esse autor, que ele é muito elogiado entre os autores que escrevem fantasia, né? E ele tem muito, muito, mas muito, muito livro. Assim, esse cara, meu Deus do céu. E ele e Stephen King, assim. Eu vim procurar pra conhecer, até fiquei meio perdida, assim, de qual trilogia que tava falando, né? Eu não sei se ele tem uns spin-offs e tal, essa trilogia, mas eu acho que essa aqui é uma das mais famosas. Então, esse aqui é mais um livro de fantasia e, meu Deus do céu, eu acho que esse mês é o mês da fantasia pra mim. Ou seja, não é sempre, né? Eu acho que a Gelli que reparou nisso, assim, eu não tinha reparado que eu sou uma pessoa que lê em, sei lá, 80% que eu leio fantasia. Eu não tinha me tocado disso. Mas, então, esse aqui, pra provar isso, é mais um livro de fantasia pra eu ler esse mês. Terceiro desafio é um livro que alguém escolheu pra você e eu pedi pra Gelli escolher um livro pra mim. E ela escolheu A Number in the Ashes porque ela leu e amou esse livro, então, ela me fez comprar esse livro, então, não tem jeito de escolher esse livro pra ler. Então, eu vou ler A Number in the Ashes e eu tô super, super empolgada pra ler. A Number in the Ashes é outro que a fantasia também, ele se passa num universo que ele é baseado na Roma Antiga. Então, ele vai ter todos esses elementos, né, dos romanos, enfim, é uma personagem feminina e dizem que ele é bem interessante, assim, em relação ao posicionamento da personagem feminina. Eu acho que esse lugar aí que eles escolheram, né, a Roma Antiga, é um ambiente muito interessante pra se desenvolver isso. Então, eu tô super curiosa, dizem que é uma leitura muito gostosa, muito rápida. E, ai, meu Deus, eu não sei qual eu vou ler primeiro, esse aqui ou o In Us Crime. Quarto desafio, um livro que já virou ou vai virar uma adaptação cinematográfica e eu escolhi A Invenção do Cabre, que é um livro gigante, mas como ele é muito ilustrado, eu acho que dá pra ler mais rápido, acho que ele é tranquilo. É claro que caberia, assim, esses livros todos caberiam pra cumprir mais um desafio, né, mas eu vou tentar usar um livro pra cumprir cada desafio, pra porque a ideia mesmo da maratona é que você consiga ler mais livros. Então, o Luca Brea vai ser o meu livro de adaptação cinematográfica. A Invenção do Cabre é, na verdade, a única coisa que eu sei é do filme, e eu não sei se o livro vai seguir bem, né, essa ideia que eles fizeram no filme. Eu, sinceramente, eu não gosto muito do filme, apesar que foi filmado, né, e dirigido pelo Scorsese, que é um dos meus diretores, se não for o meu diretor favorito. Então, eu não gosto desse filme, eu acho que ele nem tem cara de Scorsese, pra ser sincera. Mas, é... eu fiquei interessada em ler o livro, não sei se ele é muito parecido, né, mas eu não sei nem muito o que dizer desse livro, se não for na mesma linha que o filme. Um livro com capa azul, eu escolhi o Magonia, e eu vou ler ele com o Body Read e com a Gelli também, então vai ser legal, além de ter maratona, terei mais um Body Read esse mês. O Magonia, ele conta a história de uma menina que ela tem uma doença no pulmão dela, e ela sempre sofreu com isso a vida inteira, e não tem cura, e a única coisa que ela consegue fazer é tomar um remédio, que talvez diminui um pouco a dor, e um dia ela vê um navio atravessando o céu, só que ninguém acredita nela e tal, e a única pessoa que acredita nela é o melhor amigo dela. Até que um dia ela vai, então, parar nesse navio aí, onde ela não tem nenhuma doença, onde ela, enfim, ela é saudável, e ela está voando nos céus, enfim. Esse aqui é outro livro de fantasia, eu acho que eu tô bem em fantasia esse meio, né? Eu tô super curiosa pra saber mais dessa história aqui, que parece ser bem interessante. Um livro de um gênero que você não leu quase, ou leu pouco, né, no passado, e eu vou colocar aqui o porno chique da Hilda Hust, que é, então, literatura erótica, pornográfica, e eu li muito, acho que eu não li quase nada disso no ano passado, e eu já falei faz muito tempo que eu pretendia fazer um projeto pra ler mais sobre romance, literatura erótica, e, sei lá, fazer um papo de livro depois sobre isso, mas eu acabei não lendo nada. Então, eu vou, vou, vou ler aqui, vou ler a Hilda Hust, e vai ser legal também, acho que eu vou ler na última semana, que vai ser a semana dos livros nacionais. Esse aqui é um livro de contos pornográficos da Hilda Hust, e ele é todo ilustrado, então, parece ser bem interessante, eu... Não dá pra mostrar isso aqui. Enfim, eu tenho super curiosidade de conhecer os textos dela e tal, falando muito bem na Hilda Hust, então, eu vou começar esse mês. O outro desafio é ler um livro que você ganhou, e eu escolhi o The Witch Hunter, que eu ganhei da Gelly, e ela pegou lá no BIA esse livro, e eu acho que ela tá com esse livro também, talvez a gente faça até um... Outro boy read, mas eu não sei se ela pretende ler agora na... Agora na maratona, não sei. Mas eu também tô super empolgada pra ler esse livro. Esse aqui é um livro de fantasia, e que a personagem principal ela é uma caçadora de bruxos e bruxos, e ela um dia é acusada de ser bruxa. E aí ela salva por um dos bruxos mais perseguidos que existem aqui nesse universo, inclusive ela tava atrás, se ela prometesse ajudar ele a acabar com uma audição em que ele foi condenado. Então, essa é a premissa do livro, e como eu falei antes, ele parece que tem muita intriga política, etc. E a fantasia, e parece ser bem interessante. E um livro com mais de 400 páginas, e eu quase roubei aqui, ele tem 402 páginas, que é o Winner's Crime, que é o segundo livro, né, da trilogia, acho que serão só três mesmo, da Winner's Curse, que é um livro que eu tô desesperada pra ler antes de eu terminar o primeiro livro. Então, quando eu vi que tinha 402 páginas, eu falei, yes! Ele vai dar certinho, então, assim, tô super empolgada. Esse aqui, acho que eu vou fazer o primeiro que eu vou pegar pra ler, porque eu quero muito saber o que vai acontecer. Esse aqui, vocês sabem, faz parte do meu projeto, e eu leio o livro todo mês. Então, esses dois aqui são continuações de livros que eu já estou lendo, esse aqui é o segundo livro, e esse aqui é o quarto livro, Desventuras, em série. Então, eu não sei se eu faço uma resenha dos dois primeiros livros do Winner's Curse, porque o terceiro livro, eu acho que é só no ano que vem, então, ou eu falo só do primeiro, me digam aí o que vocês acham. Bom, é isso, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre a maratona, enfim, e se vocês tiverem lido algum desses livros, e quiser me dizer melhor aí, o que se tratam cada um deles, eu tô sem, na verdade, ideia sobre o livro. Na segunda semana, é thriller, suspense, e é terror. Eu acho que nenhum desses livros se encaixa nele, eu acho, mas se vocês tiverem lido algum desses livros e acham que se encaixa, pelo menos eu vou tentar dar uma roubadia e falar, não, eu escolhi porque eu sabia. Então, me ajudem, por favor. Eu não garanto que eu valha tudo isso, é muita coisa, mas eu tenho totalmente noção disso, principalmente que esse meu mês de junho foi terrível, assim, acho que foi o meu pior mês do ano, mas eu vou culpar a minha mudança e o It, porque, assim, fica difícil, você escolhe ou você lê ou você joga videogame, então, eu vou culpar isso e arrumar casa, né? Então, eu vou culpar isso eternamente, na minha falta de leitura esse mês, mas eu espero que, quem sabe, julho seja o mês mais forte, eu consiga alavancar e ler bastante. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, uma boa leitura para vocês e até mais. Tchau, tchau.